Mais um Apareceu aquela mega caixa lá por pontos estelares Né, como vocês já Acho que apareceu já na loja de vocês E mano, eu tive que comprar aquele negócio E velho, vocês não vão acreditar no que aconteceu Sério, eu vou colocar aqui A minha reação e tudo Que aconteceu pra vocês E depois eu volto Mano, desceu, seis opções Bora lá, Sherry Jesse 20 da Penny Agora, tem três opções Calma, Brock Ok, eu acho que é dois Braw Meu Deus, mano Nossa, já ganhei o Crow Mano do céu, já ganhei o Crow Mano do céu Mais um O Crow Ganhei o Crow Mano do céu Eu ganhei o Crow Mãe Calma, é sério, é sério Eu ganhei dois Braw Numa caixa só O Crow e o Crow Tá, 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 desculpa Desculpa, tá, desculpa Mano Caraca, velho Mano, dois Brawlers, velho Mano, dois Brawlers, velho Mano, dois Brawlers, velho Olha aqui, tá aqui o Crow E o Crow Eu ganhei mesmo eles Não, olha que top, galera Não, sério Mano, eu nunca achei que uma coisa dessa Pusesse acontecer Sinceramente, galera Nossa, que coisa mais top, velho Que coisa mais top Mano, eu ganhei o Crow E ganhei o Crow, velho Em uma mega caixa, sério Mano, eu não tinha Eu não fazia ideia De que isso pode acontecer Imagina só Ganhar dois Brawlers Numa caixa só Eu não tenho certeza Mas eu acho que isso é um bug Porque eu já vi alguns vídeos na internet E quando isso acontece Tipo, sempre vai aumentando A raridade do Brawler Tipo, primeiro vem, sei lá Um raro Depois vem um épico Ou um mítico E depois um lendário Sempre, na maioria das vezes Acaba num lendário Mano, que top, velho Eu demorei tanto tempo Mas tanto tempo Pra conseguir o Crow Na minha conta principal Sério Vocês não tem ideia Do sacrifício que foi Conseguir o Crow E aqui, do nada Tava ontem, assim Jogando com o JTC O pequeno João Foi assim Mano, tem uma mega caixa Aqui pra abrir Eu falei Eu vou pegar e abrir, né Porque tem que abrir, sim Porque que eu vou usar Ponto celular aqui nessa conta, né É quando eu fui abrir, mano Tinha sete opções Vocês tem ideia Do que é sete opções? Comenta aí Se vocês já pegaram mais que isso Tipo Porque o normal é vim cinco Se vim seis É um Brawler garantido Ou no caso Uma Star Power Agora vim sete Mano do céu Tipo, eu nem ia gravar Eu já sei que falou assim Alfa, grava aí, mano Grava aí esse trem aí Que você não pode perder isso aí, não Vai ser alguma coisa Muito da hora Eu, mano Eu vou gravar Eu já peguei o gravador na hora É tanto que eu nem mostrei as sete opções Já Quando eu entrei Já tava na sexta Já E mano do céu Quando eu fui ver Ganhei o Crawl E aí depois girando o Crow Mano do céu Nossa Foi muito top Muito top mesmo Mas só pra eu não deixar Ó, com o nosso Crow Que a gente vai ganhar Toma Ó Ah, safado Nossa, me enganou Achei que eu ia pular Nossa, olha aquela Tara Mano Vamos fugir Esperar acabar a poçãozinha Ah, ela vai pegar outra Será? Não, pega outra não, Tara Ixi, ela pegou outra Nossa Nossa, caraca, mano Ela dá muito dano Ah, matei Nossa, boa, galera Boa, já ganhamos aqui A nossa primeira partida de Crow Quando eu achar a próxima eu volto Pronto, galera Já voltei aqui em outra partida já Tem um Tic incomodando a gente Mas Tic vai dar pra nada Vem cá, Tic Venha Caia para mim Caia para mim Ih, o Tic caiu Eu acho, né Nossa, a mensagem apareceu bem na hora Ódio Mas de boa Tem um outro Crow ali Eu vou girar pra ele Pra ver se ele quer fazer time comigo Fazer dois Crowzinhos Nossa, mano Que top Sério, velho Eu não sei nem como isso foi acontecer Eu achei que era impossível, galera Comenta aí se já aconteceu isso Com vocês Se vocês já viram algum vídeo Disso acontecendo Sério, sinceramente Pra mim era impossível esse negócio Como que vem dois Brawler numa caixa só? E ainda um deles sendo lendário Lendário, mano Eu sei que eu vi o vídeo de um cara lá Que ganhou tipo três Brawler, né Um mítico, lendário E um outro lá Mas, mano Do céu Acontecer comigo É coisa top Ai Nossa, acabei morrendo pro Veneno do Crow Mas de boa Agora vamos jogar uma partidinha de Crowz E pronto, galera Agora foi mais uma partida aqui Com o nosso Crowz Dessa vez eu decidi ir no Futebol Porque Eu não tinha ido em nenhuma partida no Futebol, né Então vamos lá Já vamos acabar com esses carinha aqui Mano Eu queria ter ido de Crowz Eu fui de Crowz no combate Mas tudo bem Eu queria ter ido de Crowz no No Futebol, velho Os caras iam pensar Mano Como assim, velho? O cara já tem um Crowz? Tipo, eu ia olhar meu perfil Olha um cara com três mil troféus, galera Três mil troféus ganham um Crowz? Como assim? Mas tudo bem, né? Já matei a Kiki e Carlos Morri Que isso, Tiki? Que isso? Faz o gol, fio Faz o gol Que não fica aí enrolando, não Bora que bora Picareta, picareta Mano do céu Eu poderia ter ganhado outro Brawler também, né? Já pensou? Três Brawler? Não, já foi dois Dois Brawler já tá bom, né, galera? Já tá top demais Querer um terceiro já é ganância É de boa Will, Y, T Salve pro Will aí Se ele assistiu o vídeo, não sei E youtuber, né? Eu acho Bora ver se a gente consegue fazer esse gol Será? Tem uma tabelinha aí da hora, hein? Pra gente fazer um negocinho da hora Será, será? Ah, que ódio Mas não foi Vai, faça um gol, vai, Tiki Vai, confio em você Confio Confio, mano Vai, você consegue Ah, boa Se não fizesse também, né? Mas de boa Chamada de zero Ai, calma aí Que? O que aconteceu? Mano, bugou, velho Oxi O que que é isso, galera? Mano Como assim? Cadê eu? Eu tô invisível? A gente tomou um gol Como assim? Nossa, bugou geral aqui Agora? Que que é isso? Como assim, mano? Nossa, bugou geral, galera Calma, deixa eu sair do jogo E entrar de novo Bugou geral agora Que isso? Aê, voltou Nossa, ganhamos Tá, tudo bem Não entendi nada Que que aconteceu Mas bugou de novo Aqui o negócio lá Nossa, mas que isso, mano Pronto, galera Já achei a última partida Do vídeo aqui Agora tamo com o nosso Carlinhos aqui Vamos mostrar que o Carlinhos Também é bom, né? Só o Cru, né? Isso é louco, mano Ai, caraca, galera Zaca A parede Nossa, aquele cara ali é um Sei lá Qual que é o nome dele? Não é esse nome aí, né? Se vocês entenderam aí Qual é o nome dele Deixem nos comentários Que é nóis Mas bora lá Mano, sinceramente, velho Eu ganhei o Cru assim Sem gastar nenhuma gema Isso não é coisa Que acontece todo dia Não é coisa mesmo Será que foi porque Eu abri de madrugada? Era Era duas e meia da manhã Mais ou menos Eu fui abrir e veio Será que foi por causa Que tava de madrugada Ou A mega caixa de pontos estelares É melhor mesmo Porque na minha conta principal, galera Quando eu fui abrir a mega caixa de pontos estelar Tipo, eu não tenho um brawler pra ganhar, né? Na principal Mas Eu ganhei uma star power, mano Eu ganhei a star power do Linho A secundária lá E ela é muito AP Eu ganho, tipo, todas no showdown Agora por causa dela Que? Oxi Achei que a cabeça não ia me explodir Como assim? Sentei ali na cabeça Mas de boa Vamos recuperar a vida aqui Nossa, gente Tá forte, hein? 5 power cube Nem tinha vista Ai, não Olha o Frank, que loucão Nossa, corre E só vai me dar uma só Meu Deus do céu E agora, hein, galera? O que a gente faz? Leon e esse Frankzão Socorro, mano Do céu Vamos tentar matar ele Sai Tentar matar aquele Frank ali, ó Toma Boa Aqui sabe jogar de cravo Matar esse boa aqui também Ah, não foi Que caretinha lenta Aê Agora só eu e o Tiki Você vai morrer, Tiki Você vai morrer Tô falando Ih, nem precisei Nem precisei Ele morreu pra bomba do voo E ainda tem algumas caixinhas aqui pra abrir Pra deixar o vídeo mais top ainda Já pensou? Ganhou outro Brawer nessas caixas, galera? Já pensou? Nossa, ia ser muito top Sério Aqui, ó Quantas caixinhas? Nossa, 9 caixas Bora abrir lá, né? Secreta de ouro Bull, Poco Corvo Coat Ah, moleque Já veio por ponte do Corvo Nita Eu Primo Barley Vem um Brawer Vem um Brawer Vem Só pra fechar o vídeo com chave de ouro Vem um mesmo Brawer Eu acho que depois de ontem Nunca mais eu ganho um Brawer, hein, cara? Depois de ontem Nem Brawer, nem Star Power Nem nada Supercell Tá bom Nunca mais ganho nada pro resto da vida Mas foi isso então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhem esse vídeo pra todos os seus amigos Porque isso aconteceu comigo Eu não esperava que isso fosse acontecer Uma coisa muito top Eu quero muito like Mas muito like mesmo nesse vídeo Então deixem bastante like aí Valeu É nóis Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri